Você ainda não cadastrou o PIX, meu filho? Você tá perdendo tempo? Só que não! Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra pra te ajudar a entender um pouquinho mais essa questão do PIX, já que os bancos forçam tanto você a cadastrar o PIX com eles, deve ser porque você tem um prazo pra cadastrar o PIX, certo? Errado! O PIX está aí e vai continuar e você não precisa cadastrá-lo agora, não precisa cadastrá-lo antes dele começar a funcionar no dia 16 de novembro, porque o PIX vai se manter ainda. Então se você quiser cadastrar daqui um mês, daqui um ano, daqui cinco anos, é opção sua. Não deixe que os bancos te enganem ou que os bancos te conduzam ao erro, quando eles te pressionam muito pra cadastrar o PIX, dando a entender que existe um prazo e que se você perder esse prazo, ou você não vai poder usar o PIX, ou você vai ter algum prejuízo financeiro, definitivamente não. Eu vou te contar melhor, mas clica no like, se inscreve no canal pra não perder atualizações que te explicam coisas assim e também pega aqui na descrição o seu cupom pra ganhar 10 reais pra fazer uma recarga de graça no seu celular. Eu já falei bastante sobre o PIX por aqui, inclusive tem uma playlist onde eu te falo detalhes do PIX, por que os bancos gostam tanto do PIX, o que é o PIX e tudo isso, eu já expliquei. E nesse vídeo eu quero te contar então por que parece que o PIX tem um prazo pra cadastrar. Eu mesmo não cadastrei no PIX ainda. Primeiro porque o PIX nem existe, ele vai começar a existir em 16 de novembro, ele vai começar a engatinhar em 16 de novembro, ele vai demorar muito pra pegar. O próprio cartão contactless, que a gente faz o pagamento por aproximação, eu tô desde 2018 falando sobre isso aqui no canal, e até hoje a maioria dos lugares que eu vou fazer compra não aceitam o contactless, não se padronizou, isso não se popularizou. Então mesmo que o contactless exista pra maioria dos clientes, os estabelecimentos muitos não ativaram a função do contactless na maquininha, primeiro pra poupar energia na maquininha, e segundo porque alguns nem sabem que isso existe. Então da mesma forma o PIX vai demorar 2, 4, 5, 10 anos pra que isso se torne realmente um pensamento coletivo, vamos colocar assim, onde as pessoas entendam a real função do PIX e o porquê é importante usá-lo. É claro que nessa centelha há aqueles que dizem que o PIX é uma forma do governo controlar o seu dinheiro, alguns libertários são contra o PIX, eu não estou criticando essa forma de pensamento, até porque eu entendo essa questão de privacidade, também essa questão das vezes o governo querer cobrar taxa demais da gente em tudo que a gente produz. Eu não tô nesse vídeo pra falar que imposto é roubo, porque eu deixo isso a cargo de você que tá me assistindo. Se você acha que imposto é roubo, aí você comenta aqui embaixo. Se você acha que imposto é necessário, aí você também comenta aqui embaixo, até porque eu não sou um ideólogo, eu sou um publicitário. Eu estou aqui pra informar você sobre serviços e principalmente descomplicar questões que a publicidade fez questão de complicar na sua cabeça, como por exemplo no caso do PIX, onde os bancos ficam dia após dia, noite após noite, batendo na mesma tecla. Cadastre o PIX comigo que você vai concorrer a um milhão. Cadastre o PIX comigo que você vai ter muitos benefícios. Cadastre o PIX comigo que o meu PIX é especial. E no fim das contas, não é nada disso. O PIX é simplesmente um serviço que vai ser padronizado pelo próprio Banco Central e todo mundo vai ter que usar, porque vai ser o novo padrão de transferência de dinheiro barra pagamentos. Mas isso vai começar a pegar daqui muito tempo. Então não se preocupe em cadastrar PIX agora. Eu não cadastrei meu PIX ainda. Se você já cadastrou, não tem problema. Você pode continuar cadastrado. Você pode se descadastrar. Você pode apagar o PIX que você fez no banco e passar esse PIX pra outro. Se você cadastrou seu CPF no Banco X, mas agora você não quer mais usar o Banco X, você quer usar o Banco Y. Você vai lá, descadastra do Banco X, cadastra no Banco Y. Ou então você cadastra quantos PIX você quiser. Você pode cadastrar até 5 chaves PIX por banco. Não importa quantos bancos você seja cliente, você pode cadastrar até 5 chaves em cada um desses bancos. Então não se precipite, não se assuste, não deixe os bancos fazerem você cometer erros, não deixe que os bancos te induzam ao erro. Fique tranquilo, fique muito calmo, porque essa questão do PIX vai dar muito pano pra manga, mas por enquanto é uma coisa que ainda tá bem distante. Mesmo que você consiga utilizá-lo pra transferir dinheiro assim a partir de 16 de novembro, mesmo assim vai demorar muito pra você chegar numa loja e fazer o pagamento via PIX. E não precisar mais usar cartão de crédito, ou cartão de débito, ou não vai mais existir maquininha. Esse momento vai chegar, mas vai demorar muito ainda. Fique tranquilo, calmo, não se precipite, não deixe que ninguém te engane e não esquece de comentar aqui se você acha que os impostos são um roubo ou se você acha que os impostos são necessários. Agora eu tô indo nessa volta no próximo vídeo com um novo assunto, espero você e tchau.